Nossa, ele fez vrum vrum. Eu vou muito te pegar. Sério? Não. E aí, gatinha? Será que a gente já não se encontrou em algum lugar? Já sim. É por isso que eu não vou mais lá. Oh, pequenininha. Tu é sempre delícia assim ou hoje tu tá fantasiado de x-salada? E tu? É feio assim ou já tá fantasiado por Halloween? Se eu pudesse te ver nua, eu morreria feliz. Se eu pudesse te ver nu, eu morreria de rir. Tu fez? Pra mim? Sim. Quer uma carona? Quero. Sério? Mas eu escolho um lugar. E pra onde a gente vai? Pra delegacia da mulher, ô idiota. Sai daqui. Eu queria ver se alguém fizesse isso com a tua irmã, com a tua filha. Tu ia gostar. Vaza. 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 Vaza.